Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou empreendedor digital há mais de 10 anos e desde 2016 eu faturo mais de 1 milhão de reais por ano, todo ano, trabalhando pela internet. Antes de você achar que eu sou um desses caras que ficam por aí aparecendo com carrão em mansão prometendo que você vai ficar rico da noite pro dia sem fazer nada, eu quero te revelar uma coisa isso é uma grande balela. Hoje o marketing digital está na moda e por isso muitas pessoas ficam por aí mostrando resultados pra te empurrar cursos e mentorias, mas a verdade é que a maioria desses supostos especialistas em negócios online não tem a menor ideia do que estão falando. Enfim, hoje eu quero te mostrar uma maneira muito simples para você fazer suas primeiras vendas na internet praticamente no automático. E não importa se você é iniciante e não tem a menor ideia de por onde começar, eu garanto que o que eu vou te passar aqui nesse rápido vídeo vai funcionar pra você. Veja, eu não estou falando aqui de marketing multinível, esquemas de pirâmide ou qualquer outro tipo de proposta de dinheiro fácil que você talvez já tenha recebido. Eu estou te falando de um negócio sério, totalmente legal e escalável. O mercado que eu vou te apresentar aqui mudou a minha vida e a vida de milhares de pessoas ao redor do Brasil. Eu nunca imaginei que fosse possível ter os resultados que eu tenho hoje trabalhando aqui na minha casa ou viajando pelo mundo. Eu já viajei pra mais de 50 países e sou convidado diariamente pra palestrar em eventos no Brasil e no exterior. Hoje eu tenho a venda dos meus sonhos, eu faturo mais de 1 milhão de reais por ano trabalhando 100% online. Só esse mês, ainda faltam alguns dias pra acabar, eu já passei de 100 mil reais em vendas. Esse é o meu resultado hoje, mas eu me lembro muito bem o dia que eu fiz minha primeira venda. Eu fiquei muito feliz. Eu acredito que dar esse primeiro passo é muito importante pra você, porque quando você faz sua primeira venda, você vai desbloquear na sua mente aquela insegurança se realmente o mercado funciona e vai finalmente ter a certeza de que isso realmente é verdade. Hoje o Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes e aproximadamente 60% dessa população tem acesso à internet, ou seja, são possíveis compradores. O mercado é gigantesco. E se você ainda não começou nesse mercado, eu garanto pra você que você está perdendo muito dinheiro. A realidade é que existe um mercado digital desconhecido para a maioria das pessoas. E agora eu quero te mostrar como que ele funciona. Bom, então agora eu quero estar te mostrando como é que funciona o mercado de afiliados. Eu vou logar aqui na plataforma da Hotmart, que é uma das plataformas que eu utilizo pra estar fazendo as minhas vendas. Vou clicar aqui em entrar. Então eu estou tampando aqui os dados de e-mail e senha por questão de segurança, tá? Mas eu quero te mostrar que aqui é realmente a minha conta, tá? Minha cara aqui. Meu nome é João Pedro, sou Hotmart desde 2013, ou seja, eu criei minha conta em 2013 e eu tenho praticamente todas as conquistas da plataforma, tá? E eu quero te mostrar aqui agora na parte de mercado como é que vai funcionar o seu trabalho. Você como afiliado, você basicamente tem que vender um produto, né? E a cada produto que você vende, você ganha uma comissão em cima. Ah, João Pedro, mas quanto que é a comissão? A comissão varia, mas geralmente é metade do valor do produto ou um pouco acima disso. Tá? Então cada meta que você fizer, metade vai pra você. Você ganha uma comissão, eles depositam na sua conta, diretamente na sua conta bancária. Tá? E aqui você pode ver que tem vários produtos de vários assuntos diferentes. Aqui tem curso de emagrecer, curso de ganhar dinheiro com Instagram, milionário com Insta, curso de manutenção celular, curso ensinando a criar games. Vamos ver aqui o que mais que tem. Tem vários tipos de produtos, tá? De vários assuntos diferentes. Então você consegue achar aqui qualquer produto pra você vender, tá? Mais curso de receita, curso ensinando a fazer monografia, orientador de TCC, curso de PHP, programação, curso de relacionamento. Então, lucrando com milhas, ganhando dinheiro com com milhas. Então tem vários produtos que você pode tá divulgando como afiliado, tá? Então cada produto que você fizer desse aqui, né? Cada produto que você vender, você vai pegar e vai ganhar uma comissão em cima. Vamos pegar aqui um produto de exemplo, ó. Esse aqui, desenvolvimento de games. É um curso que custa R$297,00 e você ganha R$133,30 pra cada venda que você fizer. O curso basicamente ensina como desenvolver games, né? Então, ele explica aqui mais ou menos como é que funciona o curso. Mas o importante é que pra gente esse valor aqui, ó, R$133,30. Então vamos fazer uma continha aqui rápida. Se você ganhar R$133,30, R$133,30. Se você fizer uma vendinha dessa aqui por dia, durante um mês, você vai ter uma renda aí de, vezes 30, né? De R$3.999, ou seja, R$4.000, vendendo apenas um produto desse aqui por dia. E olha que vender um produto desse aqui por dia é relativamente simples. É totalmente possível se você souber as estratégias certas de fazer isso, tá? Então, só pra você ter uma ideia do quanto que você consegue ganhar com o mercado de afiliados. E como eu disse, tem vários outros produtos aqui de vários outros nichos. Você pode pegar aqui um nicho que você gosta pra tá divulgando, tá? Mas o mais importante é isso, você entender o que é o afiliado. O afiliado é basicamente um vendedor. Ele ganha uma comissão em cima de todas as vendas que ele faz, tá bom? Eu quero te mostrar aqui os meus primeiros ganhos que eu tive aqui na plataforma do Hotmart. Vou buscar aqui nos relatórios, né? Clicar aqui em relatórios. E você vai ver como que foi o meu início nesse mercado. Vou clicar aqui em receitas. E aí eu vou filtrar meus primeiros seis meses de resultado com o marketing digital. Vou clicar aqui em filtro. E vou colocar lá em 2014. Vai ser de julho de 2014 até dezembro de 2014. E foi quando eu comecei a ter resultados no mercado. Tá? Então vamos lá. Primeiro de julho de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. Meus primeiros seis meses. Então aqui em dezembro. 1 de sete até 31 de doze. Vou colocar para agrupar aqui por mês. Tá? E aí eu vou aplicar aí os filtros. E aí como vocês podem ver aí. Esses foram os meus primeiros seis meses. No meu primeiro mês eu ganhei 1.047,35. No segundo mês eu ganhei 8.505,31. No terceiro mês eu ganhei 25.000. No quarto mês eu ganhei 30.520. Você pode ver que os meus ganhos foram crescendo. E em novembro, né? Que foi o meu quinto mês de resultado. Eu ganhei 35.777,32. E em dezembro caem poucas vendas. Por causa do Natal, né? E eu vendi 26.605,36. Então um ótimo resultado aí. Meus primeiros seis meses de resultado com o marketing digital. 1.000, depois 8.000, 25.000, 30.000, 35.000 e 26.000. Então como você pode ver. É possível para qualquer pessoa. E hoje em dia, quero te mostrar aqui o meu resultado do ano passado. Agora em outra plataforma, que é a Monetize. Que funciona basicamente igual a Hotmart. Mas é uma outra plataforma. Eu já deixei aqui filtrado os meus ganhos. Pode ver aqui que a gente está na minha conta também. Está o meu rosto aqui. E a data do pedido. No caso é 1º de janeiro de 2018. Até dia 31 de dezembro de 2018. Somente completas e finalizadas. Pode ver que eu fiz aí 9.051 vendas. E recebi uma comissão de 1.063.369 reais e 71 centavos. Então um ótimo resultado trabalhando com marketing digital. E o melhor é que eu fiz isso sem precisar de estoque. Sem precisar de criar loja virtual. Sem precisar de criar e-commerce. Sem precisar de ter canal no YouTube. Sem precisar de aparecer. Sem precisar de criar blogs e estruturas complexas. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. A melhor forma de você começar o seu negócio online. E fazer suas primeiras vendas. Eu vou te ensinar como que você vai fazer. Para criar o seu robô no Facebook. E fazer ele fazer vendas para você. Todos os dias. Praticamente no automático. Você vai configurar o robô. E ele vai estar fazendo vendas para você. Vai taxando os produtos. Vai taxando os clientes. Tudo praticamente no automático. Então continue assistindo esse vídeo aqui. Até o final. Que você vai entender mais. Sobre como que você vai fazer isso. E vai começar ainda hoje mesmo. Fazer suas primeiras vendas. No mercado digital. Eu já ajudei milhares de pessoas. A começarem nesse mercado. Inclusive vários deles. Já atingiram sua independência financeira. Largaram aquele emprego chato. Que eles não aguentavam mais seus chefes. Deixaram o desemprego. E hoje vivem do marketing digital. Dá uma olhada no que as pessoas estão falando sobre mim. Cara. Três meses atrás. Eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor. Ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara. E tudo isso. Eu aprendi nos últimos dois meses. Com o João Pedro. O mês nem acabou ainda. É 22 de fevereiro. E eu já tenho disponível. 8.249 reais. Para sacar na minha conta. E todo esse valor. Eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Fala galera. Tudo bem? Meu nome é Natália. Eu sou aluna do João Pedro. E esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. Olha só que legal. Já fiz 54 vendas. E fatorei 5.222 reais. 55 centavos. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Você quer conhecer o João Pedro? Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais. Em menos de dois meses. Sabe como eu consegui isso? Aprender com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas. E só hoje eu faturei 2.857 reais. Sendo que só nesse mês. Eu já consegui faturar 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro. Que foi com quem eu aprendi. Para te ensinar isso. Pessoal. Eu estou passando aqui. 180 reais. Em apenas um dia. Trabalhando 100% online. Meu nome é Vitor. E eu tenho 15 anos. E graças ao João Pedro. Estou mudando de vida. E não vou precisar de patrão. E é o seguinte. Eu vou te ajudar a ter seus primeiros resultados. E também te ajudar a amplificar esses resultados ao decorrer do tempo. E isso vai funcionar mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Eu sei disso. Porque eu já fiz isso acontecer com milhares de pessoas que não tinham nenhuma experiência. E para ser sincero. Eu nunca pensei em ensinar isso de um modo aberto para ninguém. Só mesmo em consultorias. Em que eu cobro mil reais por hora. A verdade é que a maioria dos cursos que ensinam a ganhar dinheiro pela internet. Pula alguns passos essenciais. E esses passos são aqueles que te impedem de ter resultados. Eles te obrigam a construir uma estrutura muito difícil. E muito técnica. Para você ter a ilusão de que você está trabalhando. E aí como você está acostumado a trocar tempo por dinheiro. Você acha que está no caminho certo. Mas a verdade é que está longe disso. Eu desenvolvi um método totalmente único e novo. Para te ajudar a criar seu negócio online do zero. Você consegue tocar esse negócio apenas com um computador ou celular. E uma conexão com a internet. Sem precisar aparecer. Sem precisar criar blog. Sem precisar criar sites. Sem precisar criar listas de e-mail. E nem de nenhum conhecimento técnico. Eu criei o que eu chamo de método robô milionário. Que é o caminho mais rápido que vai te tirar do zero. Até seus primeiros resultados dentro do marketing digital. O método consiste na criação de um robô no Facebook. Que faz tudo quase que no automático para você. Ele trabalha 24 horas por dia. 7 dias por semana. Sem parar. Além de fazer toda a divulgação. Ele também encontra clientes para você. E até te ajuda a achar o produto ideal para vender. Lembra que eu te falei que era quase no automático? Pois é. Você configura somente uma vez. E depois disso. Ele vai estar vendendo para você quase no automático. E eu tenho que ser sincero com você. Os grandes players do mercado não querem que você saiba disso aqui. Mas eu estou te falando. Porque eu realmente quero ajudar você que quer mudar de vida. Eu já estive desse lado. E eu sei o quanto isso é difícil. E por isso a minha intenção real de ajudar você. Eu recebo mensagens todos os dias de várias pessoas pedindo ajuda. Então foi por isso que eu decidi revelar tudo o que eu estou fazendo aqui nos meus negócios. Eu peguei tudo junto dentro de um treinamento incrível. Chamado robô milionário. E o melhor. Ele vai te custar menos de um real por dia. Isso mesmo. Menos de um real. Mas é o seguinte. Esse treinamento tem um número limitado de vagas. Porque eu presto demais pela qualidade. E eu quero garantir que cada aluno tem o suporte necessário. Para se transformar em um afiliado de sucesso. E quanto mais alunos eu tenho. Mais eu preciso dedicar o meu tempo para dar suporte. E consequentemente deixar de lado as minhas outras atividades. E é por isso que eu preciso aumentar o valor do curso. A medida que os novos alunos vão entrando. Então aproveita esse desconto promocional de hoje. Por menos de um real por dia. Você vai transformar a sua vida. Quando você fizer sua primeira venda. Você já vai pagar o curso inteiro. Olha que louco isso. Inclusive vou te passar alguns bônus. E um desses bônus é o modelo de robô. Que me fez gerar mais de um milhão de reais em vendas. Se você fosse pagar algum profissional para fazer esse template para você. Ele ia custar pelo menos cinco mil reais. E hoje você vai ter acesso de graça. Com esse template. Peço a você copiar e colar. E ver os resultados aparecerem. Aqui embaixo do vídeo. Estão descritos todos os módulos e bônus do treinamento. E eu garanto para você que esse é o treinamento mais comprado na internet. Eu vou te pegar pela mão. E te levar passo a passo em direção ao sucesso. E eu sei que as vezes a gente pensa né. E se der errado. Na boa. Pensa só. E se der certo. Se funcionou para tanta gente. Também pode funcionar para você. E talvez se você deixar tantas coisas para depois. Você pode perder mais uma vez uma chance de mudar a sua vida. Então se a sua vontade for começar a ganhar dinheiro de verdade pela internet. Eu recomendo que você tome a decisão mais inteligente. E faça parte da nossa família. Porque hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida. E eu vou te falar uma última coisa. As pessoas podem duvidar que você vai dar certo. E no final de tudo. Alguém vai estar certo. Ou elas. Ou você. Agora é com você. Eu não posso te forçar a ter uma mudança na sua vida. Você tem três opções a partir de agora. A primeira. É você continuar com a vida que você tem. Sem saber como que seria a sua vida. Com as informações que você tem para vender comigo. A segunda opção. É você tentar por conta própria. Só que assim como eu. Você provavelmente vai se frustrar por um bom tempo. Vendo vídeos no YouTube. Ou pesquisando no Google. Sobre ganhar dinheiro online. E a terceira opção. É você se tornar um dos nossos alunos. E aprender a ter uma renda online sólida. Que cresce cada vez mais. Sem depender de chefe. Sem depender de patrão. Sem depender de cartão de ponto. E de acordar cedo. E tudo mais. Bom. O meu pedido final é esse. Clica aqui embaixo. E venha fazer parte do treinamento. Um grande abraço. E até mais. Cara, beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro. Um dos meus professores. Que nesse mês de janeiro. Me ajudou a faturar mais de R$17 mil em comissões. Vou mostrar aqui para vocês. Vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então como vocês podem ver. Até passou um pouco de R$17 mil. Valeu João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Eu sou o Motoboy aqui em Londres. E hoje tem uma semana que eu estou aplicando. Que eu aprendi no curso do professor João. E vou mostrar na tela para você agora. Quanto que eu já fiz. R$3.200 em uma semana. 537 só hoje de vendas. E ontem R$414 mil. Professor João. Deus te abençoe. Muito obrigado. Muita gente me pergunta. Como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olha isso. R$4.000. R$1.015 em vendas. Tudo isso em apenas uma semana. Sendo aluno do João Pedro. Beleza? Quer saber como? Me chamo no direct. Eu explico como. Tamo junto João Pedro.